Boa pessoal aqui com a Asensão Guilherme E vamos mostrar um setup de sonho Sonho? Não, utilizado Mas vamos apagar aqui esta luz Vocês vão me ver um bocadinho mal Epa, mas eu curti o é ter Acessórios de computador, como vocês pensam Mas eu tenho um console, um PS5 E agora vamos entrar aqui no meu escritório Aia mano, dentro da cena mano Boa pegue bem, hoje tem jogo Hoje tem jogo mano, olha Aia mano, acho que a PCD é a porta do meu garão E agora eu era Asens Isto é ter vídeo Como vocês podem ver, está aqui um bocadinho arrumado Mas já É só meter aqui, dos unboxings que eu fiz Isto aqui é o que eu tenho agora, vou mostrar aqui tudo E agora o Mostezo vai me gravar aí Abrir um por um Vem aqui Primeiro Se quiser eu agora falo enquanto tu bares Isto é um teclado da One Life Marca One Life, custa 20€ Este é 100%, é portugues Tem switches mecânicos E que é, switch RAM Que já é um bom switch Podemos só meter aqui, depois a ordem é melhor Só meter aqui o mano Aia mano, dois raros Puto Acho que a PCD é importante tiverem a fazer A falar a sério mano, PCD Bora lá Peraí Peraí Não, primeiro vamos abrir Depois nós montamos e depois mostramos o que falta Tchau Acabei de abrir agora isto Vamos por aqui Só chegar aqui o teclado um bocadinho para lá Vamos por aqui O Ida Razer E da Vorten Este é da Vorten ou não é da PCDiga É da Vorten A PCDiga também tem malta É só assim um mini unboxing Isto é o rato da Razer Tem 6400 dpi Como vocês já viram aqui Boa qualidade e tem um mini RGB Vamos só montar aqui Verde só Temos aqui que eu não tinha falado Aqui este Tapete de rato da Endplay 5€ na Vorten Bem baratinho Penso que também tem na PCDiga Se não me engano Se me engano ah desculpem lá Vamos por a ultima abertura do vídeo Que é o Mars Gaming O rato da Mars Gaming Tem 3200 dpi E tem um ótimo acabamento Tem um RGB flow Que é multicolor E ótima qualidade Ele é wireless Ok Ele vai tirar daqui O coiso da Pena Isto é muito fácil mano Mas é uma boa Uma boa maneira de De meter isto aqui escondido E guardar Ele só vai ligar agora Como podem ver já passou a luz Temos aqui 2 radios Que é para mostrar também Um deles vai Aqui para o meu amigo misterioso Que é o da Mars Gaming Vai ficar presenteado com ele Só tomar aqui a caixinha Compreceram E agora malta Agora vamos Vamos só passar ai E vamos organizar tudo Já agora Aqui uma coluna da JBL Vocês já viram? No vídeo Deu muito sucesso Deu muito sucesso esse vídeo E agora já voltamos Quando tiver tudo apagado Este é o meu setup É? 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.